Nada tem que ser Da maneira que eu pensei Tanto para conhecer Apenas um começo para mim Ninguém se afasta tanto assim Mas isso tanto faz Ficamos longe tempo demais Mas isso tanto faz Ficamos longe tempo demais Eu não tenho paraíso Pra te oferecer No fim da viagem No fim desse rio O oceano nos espera No fim desse rio Eu sei Por que vejo e vivo Para encontrar estradas Regressar na primavera E encontrar a casa aberta Ninguém se afasta Tanto assim Espero o recomeço Para mim Não há tristeza Nas janelas E as flores são Verdadeiras Não há tristeza Não há tristeza Nas janelas E as flores são Verdadeiras 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 Eu não tenho Paraíso Eu não tenho Paraíso Pra te oferecer Mas no fim da viagem No fim desse rio O oceano O o oceano O o oceano O o oceano A CIDADE NO BRASIL